Você ganhou no panoímpico? Você ganhou no panoímpico? Então tá bom, pedi pra começar Aí família! Cante versus Tiago! Cante e começa! Vamos passar aquela energia da hora? Eu quero ver, eu quero ver! SACRE! VOU! 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 Vai! Meu mano, eu não me ausento Só dois de vermelho Só que a rua sou eu que represento Aí meu mano, sua ideia indecisa A rua é nóis não Quando ela precisa, você tá onde? Você se esconde, meu mano, fica na calma Além do seu crânio, mano Eu vou arrancar até tua alma Aí, presta atenção Meu mano, porque eu ri, você fala eureca Vai apanhar tanto que vai ficar careca Otário, é assim que eu sigo Cê tá ligado, mano? É pra te matar Eu prossigo Ih, essa é uma história e faz parte do enredo Olhei para os seus shorts Você até se borrou de medo Uou! Mano, sem maldade Desce do salto Cê representa assim a rua Porque hoje cê veja o asfalto Entende? Por isso que eu faço rima boa Então agora esse moleque tá à toa, entende, porque agora eu te mato Hoje eu pego o seu corpo da rua, eu tampo os buracos Então vê se entende aqui na levada, cê não representa a rua, muito menos a calçada Mas você acha seco ela, cê representa a rua, então hoje cê vai de cara nela Aí, tá entendendo a real, quer falar de rua, nem assim você é marginal Até porque, mano, é sem K.O., só que na rua somente tá em trânsito É isso, família, vamos lá Barulho pras rimas do C.A.T. Barulho pras rimas do Tiago Ô, caralho, cês não tão gritando o que a gente tem aqui, né Barulho pro C.A.T. Barulho pro Tiago Mano, é ritmo e poesia e tá pesado O beat bate, eu também bato, tô inspirado Entende, mano, porque o beat é muito louco Infelizmente agora o cara chapa até o coco, mas Pode pá que eu vou te bater, tiozão Porque não faz improvisação Até porque, mano, na sua cara eu meto uma faca Até porque sua rima não estaca Entende aqui porque cê é panaca A sua feita é vermelha, mas o que representa a marca Entende porque é que ele me sida E agora nessa porra, mano, eu vou tirar a sua vida Cê pode tirar o meu crânio ou seu vacilão Cê tira o meu crânio, mas não tira informação Cê falou de trânsito, eu sou BK demorou Tipo o trânsito parou, cante passou no corredor Aê, meu mano, é assim que eu sigo Pode ter certeza, truta na rima, eu prossigo Aê, mano, aqui sua rima é lerda Eu acho que você é o sante Só falo merda Aê, cê tá bem só como é que faz Rima na hora, truta, vê como eu sou sagaz Mano, eu vou além Eu mando, vem, não tira informação Porque isso cê não tem Aê, só não vai demorar, eu te passo Você tá ligado, truta, que eu cheguei e te arregaço Meu mano, cê vai perder, esse é o critério Eu falo sério, esquece rua Eu te enterro no cemitério Vocês pedem terceiro, eu peço sangue, firmeza Eu quero um véu, eu quero um véu Sangue Firmeza, porra, quem vai começar no bate-volta Cante e começa É pra rima e cê não cola Fala de rua, mas cê só pisa nela com tênis de mola Aê, meu mano, olha só que você não cola Na sua cara fica a minha sola Não, mano, você vacilou O tênis é de mola sim, pra mim pegar a impulsão Entende que o seu talento não mede Eu vou pro cemitério, pego no seu pé Fica The Walking Dead Demorou, meu mano Pode ter certeza que eu chego e já sou mu Aê, olha só, não é The Walking Dead Mano, você vai perder e vai ficar na bad Não, não, cê não sou mu Porque hoje eu te espanco Vai ter que ligar pro Samu Entende? Tá ligado que cê não estaca, é Samu E hoje esse merda vai direto pra uma maca Demorou, sua casa cai Eu te espanco e ainda vou deixar um salve pro Samurai Aê, meu mano, você vem com a rima, não é colocada Da hora, só que eu mandei semana passada Pode mandar um salve pro Samurai Até porque agora você veio, mas você cai Sabe por que o Magulho, cês tem como um pato Porque o Rei Arthur enfriou uma espada no teu cu Aê, aê É pra bala de Rei Arthur Meu mano é sem revite Morrer ou correr Você decide Aê Olha só, meu mano, vou não panguei Tá assistindo muito filme gay Mano, eu não assisto filme gay Até porque esse moleque não é alheio Até porque eu cliquei sem querer Esse é o animal E no filme gay você que era o principal Pausa aí, pausa aí Barulho pras rimas do Cante Barulho pras rimas do Tiago Aê família, pra um só de novo Pra um só, mano, pra um só Barulho pras rimas do Cante Barulho pro Tiago É bom, tchau É bom, tchau É bom, tchau